Beleza! Pensei que ele já tava aqui esperando pra começar, mano! Meu moleque, cara! Ô, carneiro! É... Nem fodendo! Aí, vem cá, é pra testar as speed tudo aqui, viu? Tem Ferrari, Osiris e... Pode vim! Vejo pra entrar no 901, já faz da QTA aí! Na verdade ainda não, espero pro cá, mas já faz pra ficar preparado! Nem fodendo que ele largou uma dessas! 911, quer pra falar? Já foi! Oi, Central! Speed no visual de umas ilhas aí, por exemplo, aqui no carril de corredor. É, tamo no visual de mais dois veículos, um Lancer, perolado rosa e uma Ferrari Itália rosa. Speed, QRI de speed ou... como que é a sua? Speed que é aquele corredor aí, eu quase não. QSS? A minha speed vai ficar no Aziris. A minha speed vai ficar no Aziris. Ó, por enquanto lá vai! Meu Deus, essa Civic! Aqui não é difícil fazer a curva? Isso ali é difícil, aham! É muito difícil, é um bagulho bobo, mano! E aí, tá passando por onde, casa? Tá até o visual do Aziris, provavelmente... é, confirma. Seguiram a corrida. Vai passar pela Life Invader, sentido Eclipse Tower. Poxa! Nossa curva, esse freio, mano! Nossa! É muito difícil! Já tá no Equip Tower. Acredito que você esperar ali na lojinha, já vai ser tarde. Tá, eu tô subindo aqui pra lojinha. Tipo, eu tô indo, ó, como se estivesse fazendo corrida, aí ele já tá lá na minha frente. Poxa! É isso aí! Tem que ficar aqui, senão eu não acompanho ele não. Não acompanho mesmo. Alguma miniatura tem igual do corredor já? Positivo, eu tô no Lancer. Positivo, o informe do corredor é um Osílio Azul e Branco, um Lancer e uma Ferraritália Rosa. Já tem duas speeds, uma no Lancer e uma no Azul. Passagem que tá quentei do corredor. Possivelmente vão aguardar na premissão da Bucurin. Tem algum corredor que tá com speed e não tem viatura pra apoio? Tem, tem uma passagem que tem, pra apoiar do corredor. F360. Ai meu caralho. Vai lá Peter, sua tutoria vai comer. Ai minha tutoria. Bora lá, vai lá. Deixa o caminhão. Não sopa. A passante vai tentar permanecer na Ferrari aqui. Qual foi a entrega da Ferrari? Ferrari tá subindo mecânica. A minha speed que tá no Azul. Pídico o visual da Ferrari que já estava passando a pressão. A minha speed que tá no Azul está 100 qr de mais uma que eu quero te ver. Positivo. Vamos mantendo o Azul então pra ajudar a turista e pra minha speed. Positivo. Ele tá sentindo o prazo nesse momento. Ele tá fazendo aquela dependiga. Pera aí. Pera aí. Nossa, a minha speed tá doendo. Ó, nós já tem apoio do ano passado. Já tem menos mão já. Um, do que é ficar certo? Aceleração, ó, como é que ele vai? Olha lá, olha pra você ver. Você tem que adiantar, tá vendo? Olha isso. Olha lá, F. Eu não vi onde que ele foi, não. Foi pra trás. Foi pra trás, aham. Não dá, não dá, não dá. Ah, é uma maravilha isso aqui. Isso aqui é por reto agora. É por reto agora. Oh, amor. Era disso aí que eu tava falando com a Jamaica, tá ligado? O cara nem chega a jogar em Beco mesmo, mano. Ele só faz curva. Tem como não, é. Os dois foram o Gabigol pegou, os dois foram o pneu e capotou. Tem como não. Bagulho é a gente montar o nosso grupo lá na rodovia e ficar lá na rodovia resenhando agora. Só a reta aqui, a gente acompanhou ali lá. Sabe o que eu tô falando, né, BT? Não, não, você firma. Tô abastecendo no posto. Ele passou bem devagarinho em direção à praça. Se você for lá, você vai ver... Ele passou bem devagarinho em direção à praça. Você é ali em direção ao Vanilla. Speed QTI, consegue meter visual? Tá vendo aqui, ele tá vendo aqui. Ele passou bem devagarinho em direção à praça. Se você for lá, você vai ver... É, estamos no visual dele aqui, já. Outro tipo, monta aí, monta aí, monta aí que a gente tá aqui dentro. Não tem como, mano. Eu amo. Tem o visual do lance, ele fez duas ruas do que eu pedi, né? Acho que ele foi sentido pro posto da praça, viu, Gabigol? É, não sei, mas não acompanha ele na curva, não. Tá muito rápido. Olha o Gabigol. Posto da praça, Gabigol. Boa. A passagem tá modulando pro Gabigol, velho. Nem fudendo. Tentou pra me aprimorar, assim, quer dizer. Atualizou os ilhas, pra gente ler, não? Tá... Tá passando atrás do... Descortamento explosivo, ó. Sentido é barato. Nossa, mas... Vai mais. Tá passando ali, virou ali... Passou por trás... O visual de perto. Existe. Aí, virou a esquerda, tá passando por aqui e ali... Perdi o visual do lance novamente. Tá muito rápido. É, mano, não. Não lance, cara. Tá complicado essa prova da explícita agora, né, velho? Hum... Pode estar. Tá indo, rapaz. Pode liberar pra trás, não tem que ficar mais de bloco. Não tem que ficar mais de bloco, não. Não tem que ficar mais de bloco, não. Não tem que ficar mais de bloco. Tá bom. Olha. Manda pra com a cita. Eu não sei se eu fico muito, cara. Ou se eu rio. QP Central, solicito QRR na tentativa de residência. Dois oficiais aqui, tem dois agressores. QP Central, o Speed solicita QRR da Passart, por gentileza. Minha viatura não vai escutar. QP 353, solicito QRR. Olha isso, a distância que ele já tomou, cara. Nós tá dirigindo um busão. QP Central, solicito QRR no meu QCH 353. Nem tem como contornar, velho. Você desanima a gente contornar. Não tem, não tem. Sem visual do Ansel novamente. Visual novamente, no Vanilla. Sem visual do Aziris. QP Central, solicito QRR. Não tem como, cara. Não tem como, cara. O Speed do Ansel do Aziris perdeu o visual? Positivo. O Speed do Ansel também perdeu o visual. O Lancer tá aqui no posto da praça, Gabriel. Positivo, vai ficar assim. Eu vou ficar perdendo e você vai recuperando. Olha o Gabigol. Ah, meu Deus. A Cisão não é da Speed, não. Não é, não. Quem sabe a próxima, velho. Como é que chama aquela porra? Bitrem, velho. Nós tá dirigindo o Bitrem. É um nome diferente que a rapaziada fala. Muito bom. É, fi. Não é, fi. Tapi надо ficar bem. Ah, não é. Ah, é, Deus. Ah, ah. Obrigado.